Fala pessoal, voltando com o Niu Ventura, finalmente as tarraxas chegaram e instalei tarraxas bem melhores, são da própria Tajima, mas olha a qualidade dessas tarraxas, muito mais firmes, as que estavam no violão eu acho que eram realmente de outra marca, a afinação ainda está caindo bastante, que eu tive que soltar todas as cordas para poder instalar as tarraxas. E agora aqui efetivamente começa o teste, vamos ver se a colagem vai aguentar, mesmo com os vienos. Música Música E o som elétrico está funcionando. Música 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 Música